Richard! O que você quer, garota? Está agressivo? Você sabe que essa pergunta não se faz, né? Por quê? Porque não faz. Porque se a pessoa não está agressiva, ela fica agressiva. Porque a pergunta é irritante. E se a pessoa já está agressiva? Morto a cara! Ai! Vim aqui te propor uma coisa pra ganhar um monte de dinheiro. Não quero propor nada com você, que tudo com você é rouba. Eu quero paz. Mas dá dinheiro, né? Bora. O que é pra fazer, então? Pois é, então. Eu tive um plano maravilhoso, cara. Pra gente chantagear a dona Geralda e ela sair daqui humilhada, escorraçada da vila. Ai, acho muito novela das outras. Não sei se eu quero humilhar ninguém, não, Fioleta. Dinheiro, né? Qual é o plano? Vai. Não acho bom. Ah, não? Ai, acho muito turma da Mônica. Não acho legal. Eu esperava mais de você. Ah, então vai. Me fala um plano. Me falou nada? Bora, menina, que é lúdico! Nossa, que plano bom! Esse plano é bom, hein? Maravilha, então. 70% pra mim e 30% pra você, que eu sou autor do plano, né? Por quê? Do meu outro plano era meio... Ué, você quis ser bom caráter. A gente vive numa democracia. Ah, não. Agora eu não quis ser, ué. E eu não vou humilhar uma pessoa inteira por causa de 30% de lucro. 40%, então? Vamos botar 55, 45... Vamos fazer aqui na câmera. O que a gente vai fazer pra você, tá? Que é hoje que eu tava pensando assim. Se a gente colocar assim, ó, 78% pra mim, tá? Fica um 22% pra você, mais 10% de comissão pra mim. Fica 3 reais pra você. Não, então vamos fazer assim? Olha, vamos fazer assim, 198 mil reais pra mim, tá? Metade, metade, dá 102.000,9999. O máximo que ela vai poder pagar nesse plano, eu já vi na conta dela. São 41 mil reais. Isso pra ficar sem dados. Eu não quero. Vai, eu vou querer o seguinte. Eu não quero vírgula no meu plano. Eu não quero o que tenha vírgula. Então arredonda, 5 mil pra você. Pronto, 5 mil pra você. A gente não tá acertando grana. A gente não tá acertando grana. Não quero fazer plano. Ah, eu também não quero humilhar ninguém. Mas vale dinheiro. Bora, faz essa conta de novo. Só o seguinte, que a gente deixe 5 mil pra ela se virar depois. A gente fica com 35, tá? Eu não quero vírgula.